Eu sou o Valador do Brasil, uma entrevista com o Paulo Roberto Falcão, técnico do Internacional, o Grécio Falcão, e o Internacional, você começou agora, e aí o que você está achando do seu início de trabalho? Não foi bem ontem, mas não rendeu o que eu perdi, o que eu esperava, mas vamos continuar, Certo, certo. Vamos continuar, vamos ver alguns jogadores da Paraná, que estão para chegar aí. É valendo em reforços, o time... Então, se é um lateral, né? Se é um lateral... Peraí que eu estou dando entrevista. Então, se é um lateral, entendeu? Está contundido que é o Ney, vamos ver o próximo jogo, vamos ver melhor. Tá certo, mas a expectativa é boa para a Gama Brasileira, né? Sim, estamos dentro. Tá certo, tá certo, Falcão. E para fechar o Valcão, você está com a camisa do Vasco da Gama hoje? É, por em homenagem ao meu amigo Ricardo Gomes. Você até chegou a jogar com ele na seleção brasileira? Chegamos a jogar juntos, bom rapaz. Tá certo. Fazendo um bom trabalho no Vasco. Com certeza. Vamos a encher que eu vou jogar melhor. E bom, Falcão, repete aquele gol de 82 hoje contra o Itália, hein? Vou tentar. Aquele golaço. Fala, Roberto Falcão. Falcão participou do... Juninho Pernambucano. Juninho, ó. Fala aí, Juninho. Juninho Pernambucano. Estou botando o Brasil agora. Fala com ele. Aí, cumprimenta o Falcão, cumprimenta o Falcão, Juninho. Fala, Fala. Grande Juninho Pernambucano. Como é que está o coração, Juninho? Gostou do Vasco, Juninho? Pode comprar. Mas aí, Juninho, só para deixar a gravação rapidinho. O Vasco está na Libertadores para ser votável que vem, vai ter aquele golaço de novo? Não, para jogar esse ano. Ah, mas, mano, que se você tiver Libertadores, você joga, pô. Juninho Pernambucano. Grande Juninho. Juninho Pernambucano. Vem para todo o Brasil, galera. Daqui a pouco tem mais futebol ao vivo. Mas aí, Juninho.